Salve, salve família do canal da mansão 071 Tô aqui na mansão, mas tá faltando alguma coisa, tá ligado? Tá faltando uma química Então eu vou trazer a física pra cá, pra mansão agora Sério, véi Poxa, qual foi que a gente tava filmando aí, véi? Você tá lá na mansão também, né? Eu moro na casa minha, porra E a cara, como é que eu faço pra ir pra lá, véi? Tá pensando que assim que chegou pode entrar na mansão Aqui não é assim não, pai Aqui tem que merecer entrar na mansão, tem que ser digno Ih, véi, eu também faço um vídeo também, véi Qual foi pra eu entrar na mansão lá, véi? Olha como eu já vi aqui, pai Sim Ah, aqui eu tô com essa roupa que eu viro pelos avessos Uso um lado, a cueca a mesma coisa Uso um dia de um lado, quando eu tomar banho Lavo ela no banho e uso do outro lado, rapaz Eu passo a semana aí Você não vai não Eu vou sim Vá? Então vá E será que tá brotando aqui, porra? Coel, pá Fala aí, pai Qual foi, bivete? Esqueça tudo, véi É o que, pai? Esqueça tudo, bivete É entrada aqui restrita, você não tá convidado aqui, né, bivete? Como não, véi? Esqueça tudo, bivete, esqueça, 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 tchau, tchau Eu tô convidado, rapaz Não tá convidado aqui, não, pai Me chamaram, rapaz Segue seu rumo, bivete, ó O caminhão ali, ó Você segue direto aqui, buzul ali, ó Ponto de ônibus ali, ó Pegue seu buzul lá, 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 lá Esqueça tudo, pai, lá, lá, lá Tchau, 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 meu pai Esqueça tudo, vai pro ponto de ônibus, vai pegar essa buzul Estação do Suruga, eu vou tchau Você acompanha o seu irmão, sacana Minha capa, você não tem noção das caras Eu já mandei você ir pro ponto Pegue essa Estação do Suruga, pivete, aqui, ó É, é seu aí, véi É meu, é meu Que seu, quem é, rapaz? Você não entra aqui não, pivete, ó Segue seu rumo, pivete Segue, 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 esqueça tudo, meu Se você passar aqui, eu vou chamar a polícia É o pivete Pô, tanto entregar, você não vai passar aqui não, viu Tô logo a bizarra, viu Tô cansado disso aqui, rapaz Ei, 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 ei O que foi? O que que tá acontecendo aqui? Não vai entrar ninguém Você não manda, você não manda aqui Te manda aqui, sou eu Ele vai entrar assim, venha Venha, vem, venha Pode entrar Meu Deus do céu, que palhaçada, rapaz Que palhaçada dessa mulher, rapaz Você não manda em nada Viu o que eu falei? Venha, bem, venha É paga pau, rapaz, aqui Não tem nenhum celular aqui, rapaz Falaram que aqui não pode fumar Eu quero ver se não pode mesmo Quem manda aqui sou eu, rapaz Porra, cama, não dá desgrava Que televisão da desgrava é essa aqui, rapaz É cinema, é... Falaram que essa aqui não pula Vai ser um pau da pula, rapaz Não pega agora não Vou pegar você depois, rapaz Banheiro no quarto? Que casa do caralho é essa, meu irmão? O cara botou banheiro no quarto, rapaz Que viagem da porra Rico e vento é bom, não, mãe? Que porra, liga Que molhadinha a água Essa porra que ele não vai Ela não tem a boca Eu vou passar uma semana aqui Ainda vou ali abrir isso Porra Menino, larga isso aí E o que eu falei a você Que esse cara não pode estar aqui vindo Opa, ó Esqueça tudo, meu pai Bora, bora, bora Hoje é a polícia Hoje é a polícia Agora eu tenho você Que esse cara insuportável Ele não trouxe o vidro aqui não, porra Sai, 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 sai Tchau, tchau, tchau Esqueça tudo É, rapaziada Trouxe isso aqui pra mansão Pra passar um dia A galera expulsou ele daqui Mas vamos ver, né? Traz ele pra cá outras vezes Pra ver se ele mora aqui ou não Mas tem que se comportar direitinho Pra ficar aqui na mansão 07 Que aqui não é brincadeira Valeu Se inscreva no canal da mansão aí Deixa o like Tamo junto É isso, foi Ei, venha que eu vou deixar você entrar escondido Você tá falando sério, meu? É, bora Sério? Bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau